Música Fala ai guys, beleza? Nexus aqui trazendo mais um vídeo para vocês E mano, antes de começar esse vídeo vai logo deixando aquele like maroto mano Se inscreve no canal se você não é inscrito E mano, pra começar o vídeo eu vou fazer aqui rapidinho o que a galera me pediu cara Eu entrei aqui no game e vou mostrar pra vocês rapidinho como é que funcionam as minhas configurações aqui dentro do jogo mano Eu vim aqui em gráficos e eu uso a resolução de 1440x900 5 de brilho, 70% de field of view A minha render quality é 100% A minha render distância normalmente é 1500 antes da queda E quando eu caio eu abaixo pra 500 Ó, o meu ambiente oclusion é off Vertical sincronização é off também Flora quality é low Light quality é low Model quality é low Shadow quality é off Textured quality é low Tree quality é off Interior light é off mano Essas são as configurações que eu uso pra jogar No meu zero pitchons A única coisa que eu fiz foi colocar o HD pixels pra 1.21 Pra tirar um pouco mais daquele serrilhado E o effect quality também pra ajudar bastante pra melhorar a visão mano Que eu não tava conseguindo ver nada Eu coloquei 3 De resto tá padrão mano Espero que vocês tenham gostado aí E vamos para o vídeo mano Beleza, já estamos caindo aqui Estamos caindo aqui em PV Deixa eu ver se eu consigo esticar aqui pra carreirinha mano Vou tentar cair na carreirinha porque Pelo menos aqui com certeza cai mais cara Dá pra gente já pegar kill no começo mano Se a gente conseguir pegar kill no começo do game É mais provável que a gente saia com bastante kill no final Deixa eu ver isso aqui Opa, já escutei que caiu o cara comigo velho Achei uma 12 E os caras já estão tretando ali velho Vou pegar essa AK aqui E vou pra cima dos caras velho Opa, essa mochilinha pode fazer falta mano Vamos pra cima dos caras Eu acho que eles caíram aqui desse outro lado mano Vamos tentar ver aí Achei Tem um aqui já Dei muito tiro nele mano Matei Cara, a gente já conseguiu essa primeira kill fácil O cara vinha na minha direção Eu dei uma rajada de AK mano Mas vamos ver se a gente consegue achar mais caras Deixa eu pegar esse medkit aqui Lembrando que se você já chegou até aqui Já vai deixando aquele gostei cara Se você gosta dos vídeos Se você tem alguma dica, alguma coisa Comenta aqui nos comentários cara É meio estranho falar isso né mano Comenta aqui nos comentários Mas vamos lá Deixa eu pôr uma AR aqui mano Eu particularmente gosto de jogar de AR Por quê? Porque pra mim a longa distância AR é muito top velho Sei lá, eu sou meio ruim pra controlar o record da AK mano Vamos tentar ir daqui É correndo e olhando pros lados, tá ligado? Pra ver se a gente acha alguém mano Opa, tem um cara aqui Matei E aí mano? GG Pô, aí sim mano, brigadão velho Valeu Que isso cara? Meu Deus mano Valeu cara, valeu Valeu Mano o cara fica O cara fica meio com vergonha né velho A galera falando assim Mas GG aí pro mano Bom jogo mano Consegui acertar uns tiros aí na cara dele A vantagem de você andar com a mira pra cima é essa É essa mano Porque Assim que tem uma treta dessa A sua mira já tá praticamente na cabeça do cara É só você Efetuar os disparos né Opa, tô escutando o carro aqui Vamos correr atrás desse carro aí Vamos ver se a gente Pelo menos consegue pegar o carro mano O cara não vai parar velho Ah mano Parou, o cara parou ali Deixa eu ver se eu consigo acertar uns tiros nele velho Essa grade Ela é muito troll velho Eu não sei porque essa Debrake ainda deixa essas grades mano Ó Consegui acertar duas balas agora nele Ah mano O cara não bota a cara Ah velho Corre não mano Por favor Olha isso cara O tanto de tiro que eu tô errando velho Vamos aqui pra cima mano Triste hein velho Perdemos o nosso carro Opa Tem outro carro ali em cima E ele tá voltando cara Ninguém sabe o que esse cara quer da vida mano Se ele quer morrer Ou quer correr Nossa Aí é humilde hein velho Tá tirando no cara lá da frente Mas provavelmente ele também não vai vir mano É um erro deles Porque eu sem cover nenhum Eu sou um frag muito fácil mano Olha esse cara de novo velho Esse cara tem sérios problemas Agora ele morre velho Morreu sangrando ainda mano É iniciante né velho O famoso cinzinha Não sabe o que é que faz Aí resolveu vir pra morte E ajudar o pai aqui né Ajudar O Nexus aí com os vídeos Vai que sai uma vitória né mano Opa carro da polícia aqui Ah mano Sério que o cara não vai parar velho Poxa Opa tem alguém atirando em mim velho Ele parou lá na frente mano Espero que ele não quebre meu colete Vou tentar ir nele Eu salvei isso aqui Quero esse carro da polícia dele Porque Jogar de pampa mano Sem futuro velho Vamos tentar ir nele ali Cadê ele velho Já vazou né Que é delay vazar Os cara não troca tiro mano Dá 3 tiros em você Quando você vai rushar pra cima Os cara correm velho 52 caras vivos Comigo 51 agora A gente tem 3 kills Não sei qual é o segredo De pegar tantas kills mano Um dia eu ainda faço uma vitória Pra vocês Opa Nossa velho Não tinha visto esse cara aí Nem a pau velho Deixa eu tentar pegar o Vou ir lá aqui Vou pegar posicionamento Pra vir em cima dele mano Eu acho que ele vai rushar aqui em mim Ó Eu escutei o carro dele ligando Ele vai vir porque Esse cara é Aí matei Veio rushando igual O urubu Atrás de carniça Porque ele acertou Meu capa né mano E viu que eu tinha parado Ele veio logo pra cima Beleza Conseguimos o carro da polícia aqui Estamos apenas com 4 kills Esse vídeo eu não vou editar tanto mano Por quê? Porque Eu tô numa correria danada velho Tem que ir chegando 10 horas da noite em casa Tendo que acordar 6 horas da manhã Então eu vou fazer Opa Tem um cara aqui mano Caramba velho Não pega Opa Tomou capa Matei Aí eu tô tendo que Fazer as coisas na carreira velho Opa Já tem outro aqui pra gente ó Opa Tomou capa Meu Deus Meu Deus cara Eu e minha maninha de ficar tentando acertar o cara Agora eu vou pra cima dele Mas Vai ser difícil de pegar Porque o cara tá de motinha Ele abre muita vantagem pra cima de mim E eu já não tô vendo mais ele mano Tenho certeza que a gente não vai pegar ele Então eu só tô indo pra safe mesmo Se ele parar pra rilar Que vai ser bem difícil Aí eu vou atrás dele mano Já perdi o cara de vista Como pode né velho Meu Deus cara Cadê esse cara Vou parar aqui pra recarregar a minha arma mano Porque Toda vez eu tô esquecendo de recarregar a arma Aí tô sempre me ferrando no final velho Opa Tem um carinha saindo aqui do gás Vamos atrás dele mano Não sei se ele passou o medkit Deve ter passado né velho Erramos tudo mano Ah que posição muito ruim pra mim Vou ter que pegar o carro e sair daqui velho Porque ele tem muita vantagem Se eu me levantar ele vai ver meu corpo todo mano Nossa Nossa Tomei muito tiro dele velho Quebrou meu colete Zé granada né Já vi logo Se ele vier pra cá Eu vou dar muita bola nele velho Fez errado meu brother Fez errado Dropou Do carro Longe do carro Mano Aí é sem futuro velho Era pra ter vindo com o carro E ter dropado atrás do carro mano Dropa longe do carro É pedir pra morrer velho Tentar me rilar aqui velho E vou recarregar essa arma Porque tá difícil velho Tem um carro aqui velho Tô esquecendo de zoada de carro A pampa aqui Mano eu já disse a vocês que eu amo Fazer perseguição de pampa velho Olha isso cara Que coisa mais linda Ó bateu morreu Bateu morreu Não tem o que fazer Entrou em pânico Entrou em choque Bateu meu velho Morreu Opa Olha isso Opa Esse aí não teve nem o que falar mais nada Coitado velho Já tava saindo do gás Beleza tem 16 caras Nossa velho Os caras morreram muito rápido Essa partida mano Acho que não tem nem 10 minutos de partida mano A gente tá com 8 kills já Será que a gente consegue fechar mais de 10 Se ganhar também né mano Se a gente ganhar e conseguir fechar mais de 10 Vai ser muito bom Eu acho que se eu ganhar essa partida Eu pulo pra master Então cara Vamos tentar fazer o esforço aí pra ganhar né velho Então mano se você acredita que a gente vai ganhar esse jogo Comenta aí Confia Eu vou saber que você já assistiu o vídeo até aqui Então comenta aí Confia mano E vamos ver se eu consigo ganhar essa partida Óbvio que se eu não conseguir ganhar essa partida Vocês também não verão esse vídeo né cara Mas se eu conseguir ganhar essa partida Digita aí confia Pra eu saber que você assistiu pelo menos mais de 10 minutos de vídeo Lembrando que eu fiquei devendo aí o tutorial pra vocês Mas eu tô bolando ele aos poucos Eu vou fazer mano Acho que daqui pra domingo ou sábado Eu já tô postando Acho que eu vou dividir eles em partes Vou fazer uma playlist Pra ensinar mesmo o básico do básico Tá ligado Opa tem carro da polícia aqui E eu tô vendo que o carro tá bem ferrado velho O carro dele tá bem ferrado E o lag tá matando mano Olha o tanto de Nossa senhora velho Ah roubou meu carro Eu sou ladrão rapaz Eu não gosto de trabalhar não Eu sou ladrão não tem velho Ah mas não tem problema não Eu pego esse aqui ó Opa tomou o carpa Ah mas eu vou correr atrás até o fim mano Só pra pegar meu carro de volta Eu preciso coisar minha moral velho Eu vou quebrar o carro também Nem eu nem você Nem eu nem você Opa Dropou Entrou em pânico Dropou na pedra ó Entrou em pânico Vai tomar granadex Caramba velho Não bateu Ai meu Deus Eu achei que ele tinha jogado Ele jogou uma granada em mim Nossa senhora velho Opa tomou capa de novo Cara vou morrer Vou morrer Minha ajuda Socorro velho Moleque jogou bem Tá jogando bem mano Ai tô tomando das costas velho Ai GG Mano valeu Caramba achei que eu ia morrer velho Mano eu tenho esse mano na Steam Se eu não me engano velho Nossa senhora velho Quase que eu morria pra ele velho Fiquei com 2 de life Porque eu ainda tomei tiro das costas E esse carro tá muito ferrado velho Deixa eu voltar lá e tentar lutear ele mano Espero que o cara já tenha saído do alito E o mano esqueceu de dar logout E tá aqui ainda olhando ó Tá na esperança de eu morrer ainda né Me deixou com 2 de vida mano Consegui acertar um 2-tap cagado nele 2-tap não né Eu dei umas balas aí Acertei na cara dele Nossa mano Um tiro que ele me desse Eu tava morto mano 5 caras vivos Eu tô com 9 kills cara Eu preciso me livrar desse carro velho Mano Vou pegar essa motinha velho Opa Passou um cara de motinha também pra lá velho Vi ele lá Vou pegar essa motinha Porque dá aquele jeito mano A motinha se eu tomar tiro Eu consigo correr tá ligado Caramba velho Os caras some velho A pumpinha é mais fácil mano Porque o cara desespera E você consegue matar facinho Agora o carro da polícia Parece que tanca tá ligado Ele tem umas grade assim Ó a pumpinha Nossa eu tô atrás dessa pumpinha velho Nossa mas ele tá ali também mano Vai ser assim O primeiro cara que troca a bala Opa O outro vai ruxar igual o urubu Indo pra carniça mano Porque ele quer pegar o resto do Do cara mano Não tem um inscrito meu O jovem É o netinho né mano Ele gosta quando eu falo helmet Então essa vai pra você ó Helmet 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 Que escroto velho Esse negócio tá um correndo atrás do outro mano Pelo amor de Deus velho Ninguém dropa Eu sou um alvo fácil E os caras não dropam Eu que tenho que tá toda hora dropando Pra correr atrás dos caras mano Vai acabar os caras se matando E eu vou ficar aqui sem nada Ui Meu Deus Nossa velho Um tiro de AK machuca demais velho Eita eu quebrei o carro Não velho O cara tomou na cara de Ah não mano Você vai me pagar velho Pra que eu fui estourar o carro dele mano Meu Deus Vai morrer na granada Vai não Opa tomou helmet Morreu Valeu mano Caralho mano Valeu valeu Salve meu parceiro É canal mano No youtube velho Entra lá Next FPS Tô gravando Manda um salve aí mano Vai postar Vou postar sim velho Quando quando Amanhã mano Assim que quiser Valeu mano Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Não esquece Deixa muito aquele seu joinha Vai ajudar bastante aí Na produção de novos vídeos Mano Você não sabe quanto eu fico feliz Em saber que tem gente que dá joinha No meu vídeo velho Se você não é inscrito Se inscreve no canal Ativa aí as notificações É nóis mano Muito obrigado a todos Valeu Falou E... Pera aí Não valeu não Fui E... E... Música 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 Obrigado.